9 horas 9 minutos em Brasília, capital federal, sol, bastante calor por aqui, hoje eu Pedro Campos estou co-apresentando o Jornal Gente direto dos estúdios da Band aqui em Brasília e nós vamos seguir falando com os assuntos da capital federal, ontem foi dia de muita movimentação no Senado Federal pela sabatina de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria Geral da República. Nós vamos falar mais sobre esse assunto agora com o entrevistado de peso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Ministro, queria perguntar para o senhor sobre a sabatina, né? Nós acompanhamos esse aspecto formal depois da indicação do presidente da República, nós precisamos vencer essa etapa antes do nome do indicado ir a plenário. Nos Estados Unidos nós temos um formato, né? Muito mais duro, se podemos dizer assim, de sabatina, de questionamento daqueles que são indicados. Aqui no Brasil, às vezes parece ali uma conversa de boteco, um jogo entre amigos. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desse modelo de sabatina? O senhor concorda com essa forma, essa etapa para a escolha de ministro da Suprema Corte? Qual é a visão que o legislador teve ao colocar essa previsão no nosso ordenamento jurídico? Muito bom dia para o senhor, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia. É uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham a Bandeirante. A sabatina ontem realmente funcionou, já que o ministro Flávio Dino e também o procurador, né? Futuro procurador-geral da República, hoje o subprocurador da República, Paulo Bonet, foram questionados e foram questionados pelos senadores. Aliás, eu devo elogiá-los aos senadores, porque foram muito elegantes na sabatina. Muito bom dia, ministro. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Ministro, olha, nos últimos meses não há um único dia que eu não me lembro dos seus apelos que ainda ecoam por temperança no Supremo Tribunal Federal. O senhor faz muita falta à composição do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, sobre a escolha de Flávio Dino, não representará mais um ministro palanqueiro no Supremo Tribunal Federal, né? A gente tem assistido ministros participando de comícios, né? Ministro celebrando em comício a derrota imposta aos bolsonaristas, ministro participando de eventos políticos, praticamente partidários, dentro do Palácio Planalto e fazendo discurso, né? E fazendo discurso. Eu olho assim, ministro, fico procurando paralelos, né? Eu não vejo na nenhuma Suprema Corte Europeia ministros com esse protagonismo político, né? Com essa participação política, agindo até muitas vezes como braço do Poder Executivo no Judiciário. A gente não, eu não consigo imaginar ministro da Suprema Corte americana participando de eventos políticos, né? Fazendo comício e tal. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação breve para nós sobre que tipo de avaliação ou de apreensão o senhor tem em relação à atual composição e ao futuro imediato da Suprema Corte no Brasil. Claudio Humberto, sem fazer propaganda de qualquer livro, eu indo ao lançamento do livro do Mitre, encontrei o Felipe Riccardo e ele me passou, me passou um livrinho sobre o tribunal. O tribunal, qual que é o Supremo? E fez uma dedicatória dizendo que eu me surpreenderia com o conteúdo desse livrinho e realmente me surpreendi. Não imaginava que a integração Supremo-Executivo fosse tão grande. E isso não é bom. Eu creio que nesse campo, e considerado a separação, harmonia entre os poderes, deve haver uma certa cerimônia. Ontem, o ministro Flávio Dino disse que se adapta muito bem ao cargo que passa a ocupar. E que uma coisa foi ele um pouco trepidante como ministro da Justiça. E outra coisa será como julgador. Eu espero que ele honre essa promessa e perceba, acima de tudo, a envergadura da cadeira. Nós temos no Supremo as 11 cadeiras mais importantes do país. Supremo caça-ato da Câmara dos Deputados, Supremo caça-ato do Senado da República, Supremo caça-ato do Presidente da República. Então, o poder é muito grande. E que ele contribua para tirar um pouco o Supremo da vitrine. Porque quando o Supremo vai para a vitrine, mediante essa participação dos integrantes, o que se verifica? O stilingue funciona. E aí nós temos ataques à corte, nós temos ataques ao tribunal, o que não é bom. Ele revelou ontem uma cancha enorme. Ele, inclusive, é muito bom de cogó. Eu espero que ele seja muito bom também no ofício de julgar os conflitos de interesse. E atue com absoluta equidistância. É o que eu digo. O momento para agradecer a indicação ao Supremo antecede a posse. Antecede a colocação da capa sobre os ombros e, portanto, o próprio ofício judicante. E não se agradece com a capa. Por isso, a cadeira é vitalícia para aquele que a ocupe atuar com absoluta independência. É o que nós esperamos. Ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Ministro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que acho que é até mais ligada a uma curiosidade. O senhor se lembra do seu primeiro dia no Supremo Tribunal Federal? O senhor acompanhou também vários ministros com os seus primeiros dias, não é? Aquele momento de chegar, sentar na cadeira, falar, bem, é aqui que eu vou ficar, essa é minha equipe. E agora? Como que é esse agora? É o cair a ficha da vida real, ministro? Pois é. Quando eu cheguei ao Supremo, eu tinha estado no Tribunal Regional do Trabalho durante três anos, onde eu ingressei em 1978, eu completei 42 anos em colegiado julgador, o que é um recorde que ninguém vai bater, porque é em colegiado julgador, e quase nove anos no Tribunal Superior do Trabalho. Tinha cancha do colegiado. Percebia o colegiado como um somatório de forças distintas. Os integrantes se complementam mutuamente e chega-se a um resultado que, se imagina, um resultado mais concentrâneo com o direito positivo, com a Constituição Federal e com as leis em geral. Isso é que se espera que perceba o ministro Flávio Dino. Dino, a missão de julgar é uma missão sublime. Por quê? Porque o julgador substitui a vontade das partes que não chegaram à mesa de negociações ao entendimento e o faz de forma coercitiva, o faz como Estado, como Estado julgador. Há de aguardar se, agora, a essa altura, uma vez nomeado e tomando posse, se apostar as fichas na atuação, atuação realmente elogiável do ministro Flávio Dino, que ele realmente não leve para o Supremo mais política. Isso é o que nós esperamos. Ministro, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que vai pautar, na semana que vem, um projeto que prevê mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Oito, dez anos, ninguém sabe ainda quanto será esse período e como vai seguir essa proposta no Senado. O que o senhor acha disso, hein? Olha, na Suprema Corte, segundo o Rui Barbosa, foi criada a imagem da Suprema Corte americana. E lá o que nós temos é a vitaliciedade. É a vitaliciedade mesmo, não é expulsória ao se atingir certa idade, como no Brasil se tem aos 75 anos. E isso realmente visa dar uma segurança maior e afastar, como eu acabei de falar, a política do tribunal. Nós temos um sistema experimentado e eu não vejo como imaginar-se, se dando uma esperança vã à sociedade impossível de frutificar-se o mandato. Se passarmos a ter o mandato com a possibilidade de recondução, o que haverá? O integrante do Supremo fará política. Isso não é bom, isso não é sadio, isso acaba realmente potencializando a política dentro do tribunal e fora do tribunal. A única política no tribunal admissível é institucional, para tornar prevalecente a ordem jurídica. Ministro, sobre esse assunto, o que as pessoas, sobretudo no Senado, afirmam é que um mandato poderia corrigir erros que foram cometidos na escolha de alguns ministros. Porque o que mais apavora as pessoas é exatamente o fato de que aquele ministro que está fazendo tanta coisa errada vai ficar para sempre ali, ou pelo menos pelos próximos 30 anos. Se houvesse mandato, havia uma chance da sociedade se livrar daquele erro. Mesmo nessas circunstâncias e diante de circunstâncias, uma eventual circunstância nesse sentido, o que fazer diante de demonstrações reiteradas de que aquele ministro foi uma má escolha? Nós temos um sistema de freios e contrapesos, um sistema equilibrado. E o Senado já tem à mão um meio para afastar aquele que vem a descrepar na arte de julgar. Que meio é esse? É um impedimento. O impedimento do ministro. Mas aí cabe realmente uma percepção política de maior envergadura. Não vejo com bons olhos a introdução do mandato e, portanto, colar aos integrantes do Supremo, mais necessidade ainda de participar da política. E também aqueles que chegam ao Supremo terem que realmente cotejarem os senadores para haver a recondução posterior. Isso não é bom. Vamos ficar com o nosso sistema e que cada qual dos integrantes do Supremo perceba, como eu falei, a envergadura da cadeira. E atuem com pureza da alma, visando o melhor para a sociedade, para os cidadãos em geral. O ministro Marco Aurélio, o Pedro citou essa discussão no Senado sobre mandato. E há uma outra agora também no Congresso. Essa até já passou pelo Senado. Foi vista até ali como um recado do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é a PEC que restringe decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Isso está com a Câmara agora e ainda não foi pautado. Queria ouvi-lo a respeito desse assunto. O senhor acha que hoje a distribuição de poder das decisões monocráticas de um ministro do Supremo é algo que funciona? Ou o senhor concorda com essa decisão que foi tomada pelo Senado e agora segue para a Câmara? Já há disciplina. Evidentemente, quando o juiz se defronta com habeas corpus, a medida cauteladora a eliminar é da atuação dele. Ele decide quanto a eliminar. Ou mesmo ocorre com mandato de segurança. Mas nos processos em geral, principalmente nos processos objetivos, refiro-me a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, e também a aguição de cumprimento de preceito fundamental, para ter-se uma liminar, por exemplo, afastando-se a eficácia de uma lei aprovada pelas duas casas do parlamento, indispensável pela legislação, é que haja seis votos e não apenas um voto. Eu já decidi, quando estava na bancada, decidi em processo objetivo, mas decidi segundo o regimento, decidi nas férias, quando o colegiado não podia se reunir. E no dia primeiro em si do ano jurisdicional, eu sempre levei a apreciação dos colegas a eliminar. Isso ocorreu, por exemplo, naquele caso da interrupção da gravidez, quando o plenário simplesmente resolveu não apreciar a minha medida liminar, em agosto do ano em que eu a implementei, para julgar em definitivo o processo. Mas foi uma decisão do colegiado. Agora, perceba, perceba o integrante do Supremo que a corte fica robustecida quando é homenageado o colegiado, quando se tem decisão conjunta. Essa decisão, evidentemente, tem um peso maior. Nós não podemos continuar com o que nós vimos nos últimos tempos, ministros simplesmente dando canetada e implementando ou não implementando, indeferindo, portanto, medida liminar em processos objetivos. Isso é inconcebível. Ministro, eu gostaria que você fizesse uma apreciação sobre esse garantismo, ou magistrados garantistas que têm tomado decisões que até Deus duvida. Ontem, por exemplo, a sexta turma do STJ, já tratamos esse assunto aqui, liberou um bandido, ou até ele nem sequer será julgado, preso em um traficante perigoso, preso em flagrante, vendendo drogas, em razão exatamente de pretextos nessa direção. Vimos ontem a juíza lá no Rio Grande do Sul liberando um perigoso chefe de quadrilha, condenado a mais de 70 anos de prisão, a responder em liberdade, porque falta vaga na prisão, o que é uma alegação, no mínimo, curiosa. Eu queria saber exatamente isso do senhor. Se preocupa o senhor, o avanço desse tipo de concepção no Brasil, que deixa desprotegido a população, privilegia, inclusive, os bandidos, a ação criminosa em detrimento da população. É uma coisa, é algo preocupante? O Brasil deveria reagir a isso no parlamento, de alguma maneira? Como o senhor vê essa questão? Cláudio Humberto, paga-se um preço por se viver em um Estado de direito. É o respeito irrestrito à ordem jurídica, à legislação de regência da matéria. E aí nós constatamos que, no processo crime, o natural, a organicidade, direciona em si a apurar-se para selar da culpa, com decisão não mais sujeita à reforma, prender-se. Mas há prisão preventiva. Prisão preventiva, que não é determinada a livre critério do julgador. Tem balizas próprias, tem requisitos que devem ser atendidos. E essas normas de defesa do cidadão não são acionadas pelos homens comuns. São acionadas, geralmente, por aqueles que cometeram desvio de conduta. O que cumpre ao magistrado é perceber que o implemento de uma medida cauteladora pressupõe a observância em si das regras estabelecidas. Eu, por exemplo, tive um caso em que houve praticamente um escândalo no final da minha judicatura e talvez não coubesse lembrá-lo, que foi o caso do André do Répe. O que constatei no processo? Que ele estava preso há mais de 90 dias sem renovação em si da preventiva, quer por provocação da autoridade policial, quer por provocação do Ministério Público ou de ofício pelo juiz. E a regra processual é claríssima. Não havendo a renovação, e dormir no ponto na origem, não há a menor dúvida, tem-se a constrição, a prisão como um ato ilegal. Aí, evidentemente, aquele que tem a capa sobre os ombros, constatando isso, deve implementar a soltura, a soltura de quem se apresenta até então como acusado. Ou há respaldo para a prisão ou não há. E não havendo a liberdade e a regra. Ministro Marco Aurélio Mello falou conosco aqui no Jornal Gente. Muito obrigada mais uma vez, ministro, pela sua atenção, pelo seu tempo. Até uma próxima. que tenha realmente percepção da cadeira o ministro Flávio Dino e que confirme o que ele anunciou, que deixará a política fora do tribunal. Muito obrigada. 9 horas e 28 minutos. Jornal Gente.